A arte é pura liberdade, você pode criar, compor, fazer releitura, fazer o que você quiser, seja livre. Eu gosto de falar muito isso aí, porque teve uma época da minha vida, quando eu comecei, eu vivia na sombra do medo. Tudo que eu ia fazer, eu olhava e ficava pensando o que os outros iam pensar, o que eles iam falar, será que está certo, será que está errado, até que um dia alguém falou assim, pode tudo, seja livre. E eu escutei e só fui acreditar, porque quem falou isso para mim era um grande músico, tive o prazer de tocar muitos anos com essa pessoa, e eu falei, meu Deus, e é verdade, e eu me libertei, e eu não me canso de falar isso aí, porque eu quero liberdade, liberdade musical é tudo, sem isso aqui, trava.